Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo, eu indo comprar meu carrinho de bebê pra minha filha, então vamos lá! Oi gente, agora a gente tá subindo aqui, onde a gente vai ir pra praça, e nós tá indo lá nas lojinhas onde tem aqui perto da nossa casa. Não tão indo no centro, tamo indo em umas lojinhas que tem aqui perto, e aí a gente vai mostrando pra vocês. Gente, a gente já tá no caminho de ir, demora um pouquinho porque não é tão perto de casa, mas a gente tá indo. E a gente já volta pra mostrar pra vocês chegando. Gente, não deu pra comprar o carrinho, porque eu não achei do meu tamanho, mas eu comprei um kit de mercadinho, que vem com dinheiro, vem com uma máquina, moeda, também vem com um temperinho aqui que eu não sei, mas vamos abrir. Vamos tirar. Vamos tirar. Aqui, gente, que fofo. Agora eu vou falar aqui pra minha mãe abrir, porque eu não vou conseguir, né gente? Vou falar aqui pra minha mãe abrir. Mãe, vem cá! Pra abrir. Cadê? Tá bem. Gente, é assim, ó. É, aqui ó, a mãe, a gente fecha assim. Eita, gente. Pronto, fechou. Aí, ó. Eita, gente, coloquei meu dedo aqui. Aí, cadê? A gente fala, ó, desaparece aqui. Aí, aqui, gente, é pra recortar essas, essas moedas. Aqui tem as comidinhas, é, será que eu não sei o nome? Tem um frango, milho e tem esse negócio verde, que eu não sei. Tem um negócio de pipoca, um cartão, também assim. Tem cem reais, um monte de coisa. Então, é isso. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu presente do meu aniversário de oito anos. Então, é isso. Um beijo, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês quiserem, nos vídeos deixe seu like e se inscreva no meu canal. Tchau. 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 Obrigado.